O Zé Justo, ele reconstitui. Era uma loucura muito louca. A gente pequenininha arengava muito, nós dois se juntava, metia o pau da Daniela. Não, conta logo a verdade, né? Porque ela era riquinha, né? Ela comia 12 maçãs no dia, por isso que a pele dela é assim. É que eu morei com meus avós até os 11 anos. Porque assim, minha mãe morava na rua de baixo, foi até os 11. E eu com meu avô na rua de cima. Minha mãe ia me buscar, eu ficava embaixo da cama. Eu dizia que eu não ia, que eu ia ficar lá. Aí eu fui ficando. Quando a minha mãe veio pra São Paulo, eu tinha 11 anos. E aí eu resolvi vir. Você vê, na hora que a minha mãe mais precisasse que eu ficasse com meus avós, eu digo, não, também elas vão. Porque aí a distância não era mais duas ruas, né? Eu digo, não, eu vou também, eu vou atrás. Aí foi quando eu vim. Você sabe, o menino criado com vó, vó dá mais um jeitinho pra gente. Era riquinha, a dodóquinha, horário de banho. Era a patricinha das irmãs. Ela tinha um gafo dela com a estrelinha, se pegasse nesse gafo dela. Eu tenho até hoje meu gafo de estrelinha, minha avó. Agora eu vou falar mais um pouco. Mas, ó, depois que a gente morou tudo junto, a gente era três campos. Mexesse com uma. Era. Não, mas sempre foi assim. Mexeu com uma, mexeu com as três. A gente podia estar aí tringado. Imagina, Buiu. É, e se a pessoa não gostar da Daiane. As três putas com você. Deus me limpar de recacete. Brava, Daiane. E aí, mas já deu cacete homem, fé. Elas tinham medo de mim. A Daiane deu uma baldada no velho. O velho veio passar a mão na minha bunda. O crescido. Na hora que ele veio, eu fiquei tão assim, eu só olhei pra Daiane. Eu digo, eu acho que ele passou a mão na minha bunda. Menina, a Daiane, a gente tava com o covo de uísque. A Daiane só tirou o uísque e deu no banho, velho. A tica escorreu. Eu já tava pra lá de baguina. Falei, eu sou cresci em dois mil. Foi, deu uma baldada no velho. E o velho era rico, queria expulsar nós da balada. Eu tinha acabado de pegar o avião. Eu digo, o que expulsar é o processo. A pessoa, quando vira a loja de bola. Saca, vira a nova carteirada. Nossa, eu digo, eu parecia menino brigueta. Eu falava pra segurança, ela e mim? Ela encosta, eu quero que você me tire. A gente era muito barraqueira. Era? Eu era agressiva. Eu não lembro como que foi, mas foi falar mal de uma delas. Nossa, essa menina se acha, não agita mais com a menina. Aquela dali. Aquela ali é minha irmã. Acabou na balada. Finado Constantini. Lembra? Acabou a balada, teve que acabar. Porque não ficou nada em pé, só fala nada. Foi generalizada. Não somos mais agressivas, tá, gente? Parando. Eu sou um pouquinho, eu não vou mentir. Se pisar no calo, né? É, mexer com as minhas irmãs, eu meto o pau, entendeu? Eu não, eu assim, tem certas pessoas que elas falam, não, deixa pra lá. E elas não deixam. Ah, tu respira? Não, principalmente agora. Ela quer sair brigando no direct com o povo. Eu digo, dai, é muita gente. Se treme, se treme. Mas se eu pegar, eu mordo na deitada, eu arranco o pedaço. Tá no muro. A ronda, né? A ronda escolar, aquela polícia militar. Nossa. A hora já foi buscar muita daí na porta da escola. Porque eu meti o pau nas meninas, né? E falava que ia beber o sangue. E aí eu ficava apontando o lápis, bem apontadinho. Que era pra ficar bem afiado. Mas ela não fazia isso. Pra furar elas. Não me cutuca. Não fazia. Mas eu apontava, dizia, hoje eu bebo o seu sangue de canudinho. E ficava. E ela chamava a polícia. Minha mãe tá trabalhando, né? Aí eu levava ela pra minha mãe não me bater. A cara, né? Aí eu prometia mil coisas. Ela não vai matar, não. A partir de hoje, isso é descabido. Isso não é... A gente não é assim. A minha mãe tá trabalhando. Daiane, por gentileza, você não faça mais isso, Daiane. Por favor. Então, tipo assim, já começaram, tipo, o dom de advogar uma pra outra, né? É, era assim. A Deolane já tem um dedo troncho, até hoje, numa briga. Lá no Grajaú. Esse meu dedinho aqui, ó. Tá vendo aqui que é grande? Chega a Deolane em casa. Deolane, a menina diz que ia me bater. Ela tem uma gangue lá na escola. Digo, vai bater em tu? Eu digo, vai, vai não. Aí amanhã, eu vou lá na escola. Dei no cacete, dentro da sala de aula também. Que que é, Deolane? Fui pra diretoria nesse dia. Foi aquela ali. Ela disse que ia me bater. Eu puxei a menina no rodo e comecei a bater. Só que aí ela tirava o rosto. E dava no chão. E aí o dedo pulou, esse ossinho pulou, luxou. Aí lá vai eu pro PS. Quando a minha mãe chegou em casa, eu com o braço, coisado. Querem galinhada, bairro de dois? Eu como tudo. Não tenho frescura com nada. Ela falou uma fofinha, né? Mano, que foda. Só não como sushi, essas coisas. Ah, tô num rédio aqui. Uma picanha, uma gudurinha, né? Uma coisa assim. O bairro falava, dá uma injeção na testa. Cês não sabem o preço de um botox. Injeção na testa. Aí pronto, aí minha mãe chegou, o que foi isso no teu braço? Cai da escada. Cai da escada. Ela caiu da escada, as outras duas. Caiu, mãe. Caiu. Que queda feia, viu? Bichinha. Mas no outro dia eu dei uma pisa nela dentro da sala de aula. Até vocês acreditavam, né? O que você estava falando. É, eu não gosto de mentir, não. Mas se eu pegar pra mentir, pode perguntar dez vezes, viu? A mente é treinada. A história é a mesma. É. O juiz... Deolane, sim, excelência. Sim, não tem provas. Isso está concreto nos autos. Olha o depoimento dos policiais, está contraditórios. Tá bom, Deolane. Eu digo muito obrigada, vossa excelência. Aí senta. Chega a dar vontade de me rir sozinha no canto da boca aqui. Eu digo, não tem prova. É porque eles mentem muito também, sabe? O problema é esse. As pessoas acham, inclusive, as vossas excelências, que os policiais que eles não mentem, eles mentem também. Eles aumentam. Pelo fato de... Não todos, lógico, existem muito bons policiais. A gente sai na rua porque eles estão aí, pra nos defender. Senão seria impossível... Mas no caso também tem uns que fojam, né? Mas tem uns que fojam, tem uns que mentem. Aí é quando a gente... É o que eu falei na última entrevista aqui. Você já tem uma mancha nos seus antecedentes criminais, você carrega pro resto da vida. Pode estar você e outra. A outra que fez, não tem antecedente e você tem, vai sobrar no seu rabo, meu filho. Bom, daí é onde dá a briga. Oxi, eu fui numa diligência pra Deolane esses dias, queriam entrar dentro da casa do cliente dela, ela ia pra não ser onde, ela... Ai, vai. Nossa, que eu coloquei, viu? Foi um cabaré muito grande. Teve que aparecer nós três, né? As três, eu cheguei lá, eu sozinha, novinha, né? Assim, tava toda bonitinha, toda arrumadinha. Novinha também não. Ah, mas eu tava toda... Novinha de OAB. De OAB, porque ele pegou minha OAB. Aí ele olhou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, sou advogada. Aí falou um monte, falou que eu poderia me prejudicar, jogou o plástico da minha OAB no chão, deu voz de prisão pra mim, eu dei voz de prisão pra ele. O cabaré foi grande. Dedo na cara. Eu xinguei ele de quê? Que ele falou que eu não podia? Eu xinguei ele de cínico. Porque quando as minhas irmãs chegou, que o cabaré tava formado, Deolane chegou logo na velazona, peipufo, rasgando tudo, logo em seguida chegou a Daniele. A Daniele toda educada, Deolane já com os cão nos coros, pior do que eu. Eu comecei a filmar as caras. É. Aí ele começou a ficar bonzinho. E veio pro meu lado, eu digo, deixa de ser cínico, rapaz. Aí eu falava, qual a necessidade disso? Dando carona nos policiais nelas. Estudíssimo. Eu liguei pra corredoria esse diálogo. Peguei o cínico, eu digo, qual a necessidade disso? Sabe o que ele falou pra mim? Vocês não podem entrar, vocês sabem que vocês não podem entrar. Se vocês entrarem sem autorização, ainda que haja algo ilegal lá dentro, não vai ser reconhecido. Deolane, Daiane, pra que essa briga sem necessidade? Aí foi conversa, e eu falei, tá vendo? Eu sei que pro final, a Daiane dizia, é ele, Daniele. Ah, super parecia um menino fuxicado. Eles, tudo de real não. Eu sei, foi ele. Só ele. Foi ele, Daniele. Aí já não fui eu não, viu? Foi ela. E eu no meio, eu digo, gente, bora se acalmar pra quem? Pelo final. Fazendo as pazes ali, né? Esse diálogo, uma confusão boa. Um delegado aí, prendeu um advogado dentro da delegacia. Mais de 50 colegas foi pra dar apoio ao advogado, acharam pouco, queriam que eu fosse. Digo, eu estou num teor de alcoólico meio elevado. Eu não posso ir, mas eu posso fazer uma live? Nossa, o Kevin tava vivo. Ele, vida, não abre do seu Instagram, não. Abre do meu. Nossa, abriu a live do Instagram dele. Meu Deus do céu.